Bom pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Everton e vamos gravar um vídeo bem interessante aqui que é algo que acontece geralmente comigo, o pessoal perguntar quanto tempo que o 26-23 vai durar para jogos, para games, né? Como vocês sabem, a nova geração de consoles já está batendo na porta, né? Provavelmente deve sair final do ano, os dois consoles, que é o Xbox Series X e o Playstation 5, só que eu só estou citando os dois aqui porque a nova geração de jogos vai usar bem mais núcleos e bem mais threads, lembrando também que são jogos que vão usar algumas tecnologias também, porque esses videogames quando lançam no mercado, esses novos consoles, eles tentam reaproveitar alguma tecnologia que já tem nos PCs e eles colocam nos consoles para ter mais desempenho também, porque também já é algo mais novo, né? Já está a tecnologia hoje em dia bem mais evoluída, né? Então, eu só citei aqui os videogames porque os jogos já vão usar muito os núcleos e muito os threads 6 barra 12 já vai ser um padrão e 8 barra 16 vai virar um padrão daqui a um tempo, ok? Porque os videogames, os novos consoles vão ser 8 barra 16, então já vai virar um padrão daqui uns 2, 3 anos para jogos, certo? Então, eu peguei um jogo aqui específico, que é um jogo cross-gen, que vai sair para o Playstation 4, para o Xbox One e para o Playstation 5, para o Xbox Series X e vai sair para o PC como de costume. Como vocês sabem, o Assassin's Creed Valhalla é um jogo da Ubisoft, então é um jogo multiplataforma, ok? Então, por que eu peguei o jogo aqui para poder comparar o 2620V3 aqui com outros dois processadores e do porquê eu estou fazendo isso? Eu estou pegando esses dois processadores aqui para comparar com o 2620V3, não por potência ou algo do tipo, não, mas sim por questão de tecnologias Porque eu vou comparar um processador bem mais velho com um processador bem mais novo, ok? No caso, ficaria assim, eu vou comparar aqui com o i5-2500K, que é um processador de 2011, e o 2620V3 e o i7-6700K Eu vou mostrar para vocês aqui as tecnologias que esses processadores possuem, no caso, e como o i5-2500K é um processador um pouco mais velho, tem algumas tecnologias que ele não possui Só que aqui, como vocês podem ver, o Assassin's Creed Valhalla, ele está pedindo como requisito mínimo para rodar o jogo Então, como vocês podem ver, a nova geração de jogos aí vai rodar em processadores até um pouco mais antigos E como vocês sabem, o i5-2500K é um processador 4 barra 4, é um processador de 4 núcleos e 4 threads É o requisito mínimo, mas vai rodar o jogo, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora as tecnologias que o 2620V3 tem, depois eu vou passar por 2500K e por 6700K Só que eu vou citar apenas duas tecnologias que precisa muito em jogos, que são as extensões AVX e AVX2, ok? Só que essa extensão não tem somente AVX, tem algumas outras extensões ali, que eu vou mostrar para vocês, que esses processadores possuem, ok? Primeiro, vamos passar aqui para o 2620V3, depois eu vou passar para um outro site que contém todas as tecnologias certinho Porque, às vezes, aqui a Intel não especifica tudo, ok? Então, depois eu passo para outro site para mostrar para vocês A tecnologia que é necessária é a extensão do conjunto de instruções São várias tecnologias que possuem, tá? E o 2620V3 possui todas, até o AVX2 Tem uma outra tecnologia, a AVX, que é a 512, que já é uma tecnologia um pouco mais nova E foi introduzida em processadores de 2016 em diante É uma tecnologia um pouco melhorada, né? Mas a AVX2 e a AVX já é o suficiente para rodar jogos por muitos anos Então, a nova geração online de jogo vai rodar tranquilamente porque o 2620V3 possui essa tecnologia, ok? Uma tecnologia que não possui, que para quem gosta muito de emuladores que precisa dessa tecnologia É a tecnologia TSX Infelizmente, este processador não possui Mas tem alguns V3 aí que eu posso citar dois aqui É o 2673V3 e o 2678V3 Parece que eles têm a tecnologia TSX para emuladores Então, quem tem interesse aí, depois dá uma pesquisadinha aí Que vocês vão conseguir achar o que eu estou falando aqui, ok? Então, só do processador já conter essas duas tecnologias Já vai ser o suficiente para rodar os jogos aí, ok? Então, vamos para o 2500K Como ele é um processador DDR3, uma plataforma um pouco mais antiga Ele não possui AVX2, só que ele possui as tecnologias SE 4.1, SE 4.2 E a tecnologia AVX que vai rodar os jogos tranquilamente Quando ele possuir essa tecnologia, os jogos vão abrir aí tranquilamente Assim, vai ter alguns jogos que vai deixar ele em seu 100%, entendeu? Mas, como o Assassin's Creed Valhalla está pedindo ele como um requisito mínimo Então, isso prova que o 2623V3 vai ter uma longevidade um pouco maior Por ser um processador um pouco mais novo, entendeu? Então, ele vai durar até seus 4 a 6 anos a mais aí, certo? E vamos para o último aqui, que é um i7-6700K Ele é um processador mais novo DDR4, plataforma 1151 E esse aqui já possui a tecnologia TSX, para quem tem interesse em emuladores E também ele possui as instruções SE 4.1, 4.2 e AVX1 e AVX2, ok? Aqui no Arc da Intel, eles especificam que possuem essas instruções Já o 2623V3, não especifico aqui Mas eu achei um outro site aqui para mostrar para vocês Que é esse aqui que eu uso ele também, que é o cpuworld.com Depois vocês podem olhar aí, que ele tem todos os processadores aí AMD, Intel, tem todos os processadores aí, ok? Então, como vocês podem ver aqui O 2623V3 possui as instruções SE, tá pessoal? Tanto a 4.1 como 4.2, ok? Possui a instrução AVX, ok? E AVX2 A única instrução que ele não possui aqui É somente a instrução TSX para emuladores De resto, ele tem de sobra aí Então, a minha opinião Dando meu veredito aqui Ele vai durar aí Os seus 4 a 6 anos Na minha opinião, tá galera? Mas pode acontecer dele durar mais A gente nunca sabe o dia de amanhã Ou pode acontecer dele durar menos Também pode acontecer do processador morrer Porque às vezes a gente pega o processador usado lá na China Entendeu? Pode acontecer isso também Mas é algo um pouco mais raro de se acontecer, ok? Então, é isso aí Vai durar entre os seus 4 e 6 anos Então, eu espero ter respondido vocês aí Ter tirado a dúvida de vocês, ok? Eu pensei em fazer esse vídeo há um bom tempo atrás Então, eu resolvi fazer agora, ok? Então, é isso aí Fiquem com Deus, pessoal Quem puder se inscrever aí no canal E para fortalecer a gente Agradeço de coração Poder deixar o like aí também, beleza? Se você tiver alguma dúvida Pode comentar aí Que a gente vai estar respondendo aí O que eu não souber responder A gente vai atrás A gente aprende E a gente responde, ok? Então, é isso aí Fiquem com Deus, pessoal Falou Fui Até mais